Outra apreensão dentro do presídio da cidade de Tarumirim, no Vale do Rio Doce, onde uma foto tirada de um celular por um detento e publicada numa rede social deixou os policiais penais da unidade em alerta. Depois dessa divulgação, aparelhos, celulares, chips, carregadores e outros materiais foram apreendidos dentro de algumas celas. Os presos não assumiram a autoria dos materiais recolhidos. Então, vamos lá.